A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? Você cavou sua própria copa! O avião como espião está abastecido e pronto! Sede de sangue! Bomba flanadora pronta para ação! Baixa dupla! Baixa dupla! Baixa dupla! Inimigo tem um avião contra espião! O avião contra espião está abastecido e pronto! Cobla com a revista, exato! Pronto! Mistura! Estamos acabando com eles Não acertou Fecha de suprimentos aqui, negando suprimentos Lançando a tordoadora Conseguiram Impressionado, bom trabalho Eu ainda estou de pé